Saindo aqui para mais uma missão, vou na Feira da Volta Redonda aqui em Caxias do Maranhão Tem festa lá hoje, fiquei sabendo que tem Wilson do Jaqueiro, vamos lá para mais uma missão Caxias do Maranhão Deixa eu colocar um comentário lá Viu? O ronzeiro, o Wilson do Jaqueiro lá Vou colocar agora para você, beleza? Fica aquele comentário aqui, lá dizendo que eu adoro a festa da ronça Que o lado do ronzeiro é nóis, gente Wilson do Jaqueiro, bora, dá com o pessoal aí, pô O que é? O que é que eu vou tocar, não sei se eu tocava não É perda não, mas só salve o pau aí Salte mal, salte mal, é Salte mal, salte mal Salte mal, salte mal Salte mal, salte mal, é É perda não, quem tá na sua Música 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 Música